Música Motociclista morre em acidente de trânsito no centro de Teutônia. Servente de escola sofre na fila de espera por uma cirurgia de coluna em Cruzeiro do Sul. E como será que fica o tempo nesta sexta-feira? Fique com a gente e seu redação informativo desta quinta-feira, dia 25 de junho, que está no ar. Música Olá! Veículo de transporte escolar colide contra uma Kombi. Uma Ducato branca usada para o transporte escolar colidiu contra uma Kombi, placa IIH 4524. O acidente ocorreu nesta quarta-feira, por volta das três horas da tarde, no bairro Montanha, na avenida Benjamin Constant, em Lajeado. Em depoimento à polícia, o condutor da Kombi disse que o motorista do veículo escolar não parou. O motorista da Kombi, que tem 32 anos, bateu com a cabeça, foi medicado e liberado em seguida. O homem é preso por porte de entorpecente em Lajeado. Um homem de 33 anos foi preso na tarde de quarta-feira, na rua Francisco Oscar Carnal, no centro. Ele estava com um grupo de amigos e, ao ser revistado pela polícia, foram encontrados quatro pedras de craque e 1,8 grama de maconha no bolso do suspeito. Na revista, dos policiais encontraram ainda R$ 300,00 em dinheiro. Foi conduzido ao presídio estadual de Lajeado. E um homem de 69 anos foi detido, na manhã desta quarta-feira, por volta das 10 horas, na localidade de Arroio Bonito, no interior de Coqueiro Baixo. Segundo a polícia, ele estava com uma espingarda sem registro, um apito para chamar passarinhos, oito cartuchos de 12 milímetros cada e 12 projéteis de 8 milímetros intactos. Eles foram encontrados, junto com eles, ainda foram encontrados oito pássaros mortos. O homem foi detido em flagrante. Um motorista morreu em um acidente de trânsito por volta das 4 horas da tarde desta quarta-feira, no centro administrativo de Teutônia. Nilson Bergman, de 34 anos, conduziu uma motocicleta quando colidiu com o automóvel Gol. O carro teria realizado um retorno obstruindo a frente da moto, que em seguida, que vinha em sentido contrário. Bergman morreu no local do acidente. A mulher que conduzia o carro foi conduzida pelo SAMU para atendimento no Hospital Ouro Branco. Essa foi a quinta morte relacionada ao trânsito no município de Teutônia, em 2015. O motorista de um táxi de Encantado foi enquadrado por embriaguez ao volante, no fim da tarde de quarta-feira, na BR-386, em Soledade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista colidiu seu carro numa traseira de um caminhão junto ao posto da polícia na cidade. Ninguém ficou ferido, mas o taxista de 68 anos se recusou a soprar o bafômetro e foi autuado de forma administrativa. O automóvel, o táxi, foi entregue a um motorista habilitado. E uma servente escolar de Cruzeiro do Sul espera pela décima cirurgia na coluna. Marilene Ferreira está afastada do trabalho e precisa realizar uma cirurgia que custa R$ 100 mil. A família não tem condições de bancar o tratamento e espera pelo Estado por uma decisão. Desde 1997, a servente de creche, Marilene Ferreira, hoje com 50 anos de idade, sofre de dores na coluna. No começo, era uma hérnia de disco que a incomodava. Hoje, a Cruzeirense sente fortes dores nas costas por conta de um desgaste das vértebras e pelas suscetíveis cirurgias que ela já fez. Ela foi operada nove vezes. Teve uma prótese colocada e rejeitada pelo corpo. Tirou os parafusos e se entregou aos analgésicos. A vida de Marilene é conviver com a dor e os efeitos psíquicos devastadores da falta de atenção. Eu estou nessa dificuldade já há oito anos esperando pelo SUS para uma cirurgia para colocação de prótese de novo por causa dessa aqui que rejeitou, né? E oito anos esperando o SUS e nem sequer fui chamada para uma consulta que dirá para a cirurgia. Aí procuramos a defensoria pública, um defensor público. A primeira coisa que eles pedem é orçamento médico, três orçamentos médicos. Conseguimos, gastamos o que não tinha, ele perdeu o serviço. Fomos de cara a Porto Alegre porque viajar sentada eu não posso. Como vocês dizem, eu uso duas muletas, né? Fizemos três orçamentos, pagamos porque é caro, 350 reais cada um, porque é tudo particular, né? Chega ali nas mãos do advogado, vai para a mão da juíza, encaminhou o Porto Alegre no DMJ lá. Aí analisaram tudo, os papéis lá da cirurgia e acharam muito caro as próteses. Que o SUS tem prótese bem mais barata. Marilene precisa de uma nova cirurgia para implantar uma prótese melhor em sua coluna. No entanto, o tratamento precisa ser em Porto Alegre e custa 100 mil reais. Minha vida é estar aqui no sofá ou com as minhas cachorinhas, que se eu não tivesse elas, acho que eu já tinha enlouquecido. Me ajuda muito contra a depressão. É mais deitada do que de pé. Tem dias que esse ali fica louco, ele sai de dentro de casa, ele não aguenta ver eu reclamar tanto, reclamar tanto, sabe? Por isso que eu digo, eu acho que eu vou acabar enlouquecendo e enlouquecendo quem vive comigo. Não tenho, não consigo de noite tomar remédio. Eu estava com 65 quilos, eu estou pesando 52 quilos. Para eu ter uma ideia, 52 quilos. E cada dia definhando, porque eu estou me acabando, sabe? Eu quebrei dente desses medicamentos aí, eu estou pagando três implantes de dente que quebrou. Quebrou dente de prótese que eu uso em cima. Eu tive que fazer prótese nova. Eu estou vivendo uma vida que eu não desejo nem para cachorro. Procurada pelo Redação Informativo, a Secretária Municipal de Saúde e Saneamento de Cruzeiro do Sul, José Clare Malman, disse que a referência em traumatologia, que é a especialidade da medicina que trata Marilene, é enlageado no Hospital Bruno Born. No entanto, de acordo com a secretária, Marilene não quer ser operada enlageado. Por isso, o nome dela está no Sistema Agus, que é um programa de gerenciamento de consultas e procedimentos especializados e envolve todo o Rio Grande do Sul. Já no que se refere à atenção dada ao caso, a secretária, José Clare, garante que quando Marilene tem muita dor, ela é internada no Hospital São Gabriel Arcanjo de Cruzeiro do Sul. E a secretária destaca ainda que a administração municipal é sensível ao sofrimento dela. Mas o caso está em uma esfera fora do controle do município. O governador José Ivo Sartori sancionou nesta quarta-feira a lei que institui o Plano Estadual de Educação. O texto foi aprovado por unanimidade na noite de terça pela Assembleia Legislativa. De acordo com o secretário de Educação, Vieira da Cunha, o plano tem como objetivo garantir metas e estratégias que elevem o grau de ensino no Rio Grande do Sul. Respeito aos direitos humanos e combate aos preconceitos fazem parte das metas. Para todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, ele não é um plano que trata só da rede pública estadual que está sob nossa responsabilidade, ele trata da educação como um todo para que nós consigamos atingir o grande objetivo de todo esse esforço, que é elevarmos o patamar de qualidade da educação, não só no nosso estado, mas em todo o país. O Plano Estadual de Educação foi aprovado nesta terça-feira por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa. O plano é composto por 20 metas, todas elas que visam melhorar ainda mais a qualidade da educação aqui no estado. Na tarde desta quarta-feira, o governador sancionou o projeto de lei referente ao Plano Estadual de Educação. A assinatura aconteceu no Palácio Piratini. O Plano Nacional de Educação estipulava como data limite esta quarta-feira para que os estados e municípios sancionassem os seus planos. O Rio Grande do Sul cumpriu com o seu dever. O desemprego em seis regiões metropolitanas do país subiu 6,7% no mês de maio. Foi uma pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira sobre emprego e desemprego. Em maio do ano passado, o desemprego estava em 4,9%. O levantamento mostra indicadores mensais sobre a força de trabalho que permitem avaliar as flutuações e as tendências a médio e longo prazo do mercado de trabalho. A pesquisa abrange as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O Poupa Tempo de Estrela centraliza a confecção de carteiras de identidade, atendimento e telefonia rural e o fundo de previdência dos servidores da prefeitura. É um serviço disponibilizado pelo município que tem por objetivo tornar mais fácil a vida do cidadão estrelense. Em apenas três meses de funcionamento, o serviço mostra que a proposta está sendo atingida. Neste período, já foram confeccionadas 420 carteiras de identidade, uma média de 140 por mês. O Poupa Tempo fica perto da prefeitura. Fica na rua 13 de maio, número 294, no centro de Estrela. Vamos agora ao comentário de Nathanael Zanatta. Três fatos inusitados tomaram conta da mídia nos últimos dias. O primeiro é uma ameaça feita pelo dono da construtora Odebrecht, Emílio Odebrecht. O segundo relativo a uma ameaça relacionada ao Lula e Foices. E terceiro com um pronunciamento da nossa presidente da república envolvendo mandioca e uma nova classificação da humanidade. Eu vou em partes. O senhor Emílio Odebrecht teria feito a seguinte declaração. Como todo mundo sabe, a empresa do seu Emílio está envolvida até os cabelos com a corrupção na Petrobras. E a declaração que ele faz é uma afronta a qualquer pessoa de bem. Então agora ele está querendo parecer um pai zeloso, que oferece a própria vida para salvar o filho? Toma vergonha na cara, rapaz. Tu como pai deveria ter puxado a orelha do Marcelo quando ficaste sabendo que ele estava envolvido nesses crimes todos. E se não puxou, deveria ao menos ficar quieto agora. Porque vir a público e confessar que é comparsa e conivente com crimes cometidos contra o povo brasileiro é uma verdadeira burrice. Será que a empresa é do tamanho que é só por causa da corrupção do governo? Isso é fácil de resolver. Se a sugestão do juiz Sérgio Moro for acatada e a Odebrecht for impedida de receber dinheiro público, nós veremos se o negócio dela com a iniciativa privada, paga diretamente pelo bolso do cliente, são tão vantajosos e lucrativos quanto fazer parte de um esquema tão podre como esse descoberto no ano passado. Em relação ao Lula, circula nas redes sociais a seguinte ameaça. Se botarem a mão no Lula, irão ver o brilho da foice. A partir de agora, momento em que foram reunidos elementos contundentes para pedir explicações e talvez mesmo processar o Lula pelos desfeitos que ele está envolvido, aparecem guerrilheiros travestidos, ameaçando causar uma guerra? É isso mesmo? Tem coragem de meter a cara para defender um cidadão que apresenta indícios fortíssimos de saber da traquinagem toda e fica se fazendo de sabão? Essa gente que se presta a pegar em uma foice pelo Lula acaba sendo pior que ele, pois mesmo estando ciente de que está defendendo alguém indigno, se coloca como um louco, ameaçando inclusive as nossas famílias. E outra, essa gente é tão corajosa, tão sangue nos olhos, que logo depois de pegar as foices, eles colocam um monte de criança andando na frente. Não tem condições e não tem coragem de enfrentar contestação a um regime falido. Vão ter coragem mesmo de ir para o braço? Acho que não. Mas se tiverem, seria o momento perfeito para uma intervenção militar. Fique claro, eu estou falando de intervenção militar e não de regime militar. Já com a presidente Dilma, a coisa é ainda mais bizarra. Na abertura dos Jogos Indígenas, ela teceu uma emocionada e eloquente saudação à mandioca. De acordo com Dilma, nenhuma civilização nasceu sem ter acesso a uma forma básica de alimentação e aqui nós temos, como também os índios e os indígenas americanos têm a deles, nós temos a mandioca. Prosseguindo nas pérolas, disse ela segurando uma bola, que a tal seria um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens ou mulheres sapiens. Será que ela tem noção da bagunça que fez? Das bobagens que ela disse? Aí eu já vou tomar pedrada de novo, vou me dizer, mas todo mundo se confunde. Mas gente, ela é presidente de um dos maiores países do mundo. Esse tipo de asneira, incongruência, não pode fazer parte do discurso dela jamais. E outra, a situação que eu narrei mostra a distância dela com a realidade do país, tanto econômica quanto social, e prova que ela anda extremamente confusa. Pessoal, chega de silêncio. Os formadores de opinião precisam começar a se manifestar. Exploda-se aquela coisa de não quero me indispor, posso precisar dele no futuro. Caramba! Então estamos sendo honestos só quando é conveniente? Nós estamos falando do futuro do nosso país, dos nossos filhos, e eu não quero que nem a minha pátria e nem os meus filhos fiquem à mercê desses bandidos. Na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 4, está escrito Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Eu não aguento mais essa loucura que virou nosso governo. E vocês sabem qual é o preço a pagar pelo nosso silêncio? Pela nossa preguiça? Uma presidente que não sabe o que fala? Um ex-presidente que endossa uma guerra civil? E um mega empresário que depende daqueles dois primeiros para existir? Eita, Brasilzão bom esse nosso? E a culpa é de quem fica quieto. E o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, concedeu uma entrevista coletiva ontem. Mesquita falou sobre o novo protocolo clínico de atendimento a adultos com HIV e AIDS e que aumentou em 30% o acesso de pacientes aos medicamentos financiados pelo SUS. Vamos acompanhar na reportagem. O número de novos pacientes com HIV e AIDS no país que iniciaram tratamento com antirretrovirais passou de 57 mil em 2013 para 74 mil pessoas em 2014. O aumento foi registrado depois de uma mudança no protocolo utilizado pelo Ministério da Saúde. Desde dezembro de 2013, os antirretrovirais estão sendo oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, a todos os adultos com testes de HIV positivos, mesmo que sem comprometimento do sistema imunológico. Ou seja, mesmo que tenham boas condições de saúde e não tenham desenvolvido doenças oportunistas. O balanço do Ministério da Saúde ainda mostra que nos três primeiros meses deste ano foi registrado o crescimento de 46% no número de pessoas com boa contagem de células CD4, que são as mais importantes do sistema imunológico. Quanto maior a contagem de células CD4, melhor a saúde do paciente. O que mostra que tanto os médicos estão prescrevendo, como os pacientes estão aderindo ao tratamento. Os dados revelam ainda queda no percentual de pessoas que chegam ao SUS com diagnóstico tardio e grave comprometimento imunológico. Nos três primeiros meses deste ano, essa proporção passou de 20 para 13%. O número de mortes também caiu. Desde 2003, houve diminuição de 15,6%, chegando em 2014 a uma taxa de 5,4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Os dados revelam também que o número de testes foi ampliado. Nos quatro primeiros meses de 2014, foram feitos 1,9 milhão de testes no país. No mesmo período de 2015, foram 2,1 milhões. E a testagem para a detecção do vírus da AIDS é o foco da nova campanha do Ministério da Saúde. Com o tema hashtag PartiuTeste, as peças publicitárias estão sendo divulgadas nas cidades com grandes tradições de festas juninas, em estados como a Paraíba e o Pernambuco. A campanha vai chegar também a outras festas, como a Oktoberfest no sul do país e a festa do Peão de Barretos em São Paulo. O diretor do departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, explicou que a campanha também aborda o uso da camisinha e de medicamentos, mas era preciso conscientizar os jovens para a importância do teste. Então, você testar antes e entrar com o tratamento antes é uma questão fundamental para que você preserve a vida daquela pessoa, as complicações que aquela pessoa vai ter no futuro e que ela possa, então, ter uma qualidade de vida melhor. Agora, vamos às notícias regionais com o nosso correspondente, Alício de Assunção. Alício, a palavra é sua. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Pois, em progresso, o prefeito Edgar Cerbaro reuniu-se nesta semana com os secretários do governo quando demonstrou sua preocupação com as notícias que se confirmam sobre repasses do ICMS e do Fundo de Participação do município, os quais apresentaram significativa redução no primeiro semestre de 2015 em comparação ao ano passado. Nos primeiros meses do ano, apresentou-se um balanço negativo para as receitas do município de progresso. O prefeito levou ao conhecimento dos secretários que, em reunião com os municípios integrantes do consórcio CIPAI G8, aqui na região, foram definidas medidas urgentes de contenção de gastos, as quais devem ficar a critério de cada município, para sua adoção parcial ou total, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro em enfrentamento à crise, como a instituição de turno único, suspensão temporária de contratos, disponibilização apenas de medicação básica, cancelamento momentâneo de serviços a propriedades particulares, cobrança de dívida ativa, corte de diárias e horas extras, redução de gastos com combustíveis, energia elétrica e telefone e ainda revisão de salários de cargos em comissão e secretários. Durante essa semana, o prefeito Edgar Cerbaro de Progresso realizará reuniões individuais com cada secretário, os quais deverão sugerir o que poderão fazer dentro de suas pastas para contenção de gastos. A Secretaria da Saúde do município de Travesseiro alterou o cronograma de atendimento no posto de saúde de três altos baixos. A partir de agora, nas quartas-feiras, haverá atendimento do médico Lucas Conrad e da farmácia. Os pacientes deverão estar no posto de saúde até a uma hora da tarde para a retirada das fichas com cartelinha de saúde por ordem de chegada para que o prontuário médico possa ser encaminhado em conjunto. Nas quintas-feiras, somente haverá atendimento da equipe de enfermagem e também da dentista. Inicie na próxima terça-feira o curso para a qualificação da gestão empresarial de turismo em Boqueirão do Leão. A iniciativa é coordenada pelo SEBRAE e Confederação Nacional de Turismo, em parceria com o CIPAI G8. O projeto visa aprimorar a gestão de 30 micro e pequenas empresas do turismo para prestar serviços eficientes e de qualidade aos clientes e, com isso, elevar a sua competitividade e sustentabilidade. A palestra, que ocorre no auditório da Prefeitura, tem início a uma e meia da tarde e abordará conteúdos de gestão sobre qualidade, gestão de pessoas, controles financeiros, inovação e sustentabilidade. Os participantes terão outros três encontros com os consultores do SEBRAE em dias a serem definidos no mês de julho, sobre critérios de excelência em gestão com elaboração de guia de práticas. Ainda em agosto, sobre o tema inovação, sustentabilidade e mercado de turismo aplicado aos pequenos negócios e também com oficina em setembro, aprofundando os assuntos relacionados à gestão. Além desses, os empreendimentos receberão 12 horas de consultoria individual gratuitamente para auxiliar o empreendedor, de acordo com as necessidades identificadas no diagnóstico individual. Conforme informações do SEBRAE, o projeto tem custo total de R$ 144 mil, o que representa cerca de R$ 4.800 por empresa, sendo que 70% são custeados pelo SEBRAE e 30% pela Confederação Nacional de Turismo. E ainda a contrapartida das prefeituras, que é a mobilização das empresas e produtores rurais e disponibilização das salas e equipamentos. E no próximo final de semana, mais uma edição de caminhadas orientadas e contemplativas aqui no Vale do Itacoali. Coordenado pelo projeto Passeis na Colônia, dessa vez serão dois dias de caminhada em trajeto que iniciará sábado, passando por Forguetinha, Marques de Sousa, Travesseiro, Pouso Novo e encerrando-se no domingo, no distrito de Bela Vista do Fão. O grupo é formado por 50 pessoas olhidas de Porto Alegre e que integram a Associação dos Caminhantes de Santiago de Compostela, na Espanha, e que realizam caminhadas pelo interior do Estado, como forma de treinar para o caminho na Espanha. Para a caminhada no final de semana, 10 vagas ainda são disponibilizadas para interessados aqui do Vale do Itacoali. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira pelo telefone 9583-2672 ou no e-mail valenews.com.br Muito obrigado, Alício. Os servidores do Judiciário Gaúcho iniciaram na manhã desta quinta-feira uma greve da categoria. Eles querem reposição salarial de 15%, redução da jornada de trabalho, construção de um plano de carreira de cargos e salários negociado com os funcionários, definição de um calendário para reposição das perdas e reajuste do auxílio alimentação para R$ 799,00, assim como recebem os juízes. A mobilização ocorre em diferentes comarcas do Rio Grande do Sul. Em Lajada Estrela, não houve adesão a essa greve. Segundo a direção do TJ, no Estado é preciso que seja aprovada uma lei de diretrizes orçamentárias na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para então negociar com a categoria. A previsão é que essa lei seja apreciada no plenário no dia 14 de julho. A direção do tribunal diz que o ponto dos grevistas será cortado. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado realizou nesta quinta-feira uma audiência pública para debater a fixação do homem no campo e o fortalecimento da agricultura familiar. A senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, do PP, comenta os objetivos do Senado em discutir o tema. Temos reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Estamos aqui com a presidente da comissão, senadora Ana Amélia. O tema da reunião de hoje, que será uma reunião interativa, com audiência interativa, será o incentivo à agricultura familiar. Senadora, o que temos para a reunião de hoje? Olha, uma das preocupações do senador José Medeiros, que é membro da Comissão de Agricultura, que requereu essa audiência pública, é discutir as formas de incentivar e apoiar a agricultura familiar e, com isso, impedir que aumente o êxodo rural. Hoje, os bolsões de pobreza nas grandes regiões metropolitanas são formados exatamente por um contingente de pequenos agricultores que saem das suas regiões engrossando essas áreas, porque eles vêm sem uma especialização para trabalhar em mão de obra. E veja que, num momento de crise, como o que estamos vivendo agora, numa economia recessiva, fica mais difícil ainda. E isso aumenta a violência, gera uma situação de renda muito baixa. E por que ele sai do campo? Porque a renda no campo não está sendo suficiente. Mais ainda, que o jovem no campo não tenha acesso, muitas vezes, à internet, que hoje é uma ferramenta fundamental para você ter acesso à informação, até o lazer. Então, você não tendo essas condições, no meu estado, que é um estado desenvolvido, o Rio Grande do Sul, a maior parte do interior tem energia com capacidade apenas monofásica. Então, se você quiser fazer uma agroindústria, você tem dificuldade, inclusive, na questão da logística, que é a infraestrutura, o fornecimento de um insumo básico, que é a energia. Então, vários fatores impedem um crescimento e uma renda maior da agricultura familiar. É o que nós vamos discutir na audiência pública de hoje. Uma em cada três pessoas que têm mais de 65 anos de idade sofre pelo menos um tombo por ano. Isso pode se transformar em um pesadelo na vida dos velhinhos, pois um tombo geralmente deixa sequelas. Com atitude simples, esses acidentes podem ser evitados. Confira agora na reportagem da TV Brasil. Aos 73 anos de idade, Dilene já perdeu a conta de quantas vezes caiu. Os movimentos das pernas ficaram comprometidos após um acidente. E depois disso, as quedas foram constantes. Já machuquei o rosto todo, de ficar todo roxo. Já machuquei o braço. Já machuquei o pé, o dedo do pé. E acidentes desse tipo são mais comuns entre mulheres, pessoas que não praticam atividade física e que fazem uso de medicamentos. Em idosos acima dos 80 anos, 40% deles caem pelo menos uma vez ao ano. E neste grupo, a queda normalmente está relacionada à perda de força e de equilíbrio, e também à redução da visão. As fraturas mais comuns são de quadril, fêmur e ombro. E a recuperação é lenta. As pessoas perdem força, perdem músculo, perdem equilíbrio, podem reduzir a visão, a audição. Isso pode sim levar a maior chance de cair. A maior parte das quedas acontece dentro de casa, e muitas delas no banheiro. Por isso é importante fazer algumas adaptações. Aqui, por exemplo, tem essa barra de apoio. E para ajudar na hora do banho, tem esse assento. Embaixo do chuveiro, tapete antiderrapante. Os cômodos da casa foram montados em um hospital, para orientar os idosos a evitarem quedas. Chão encerado e tapetes são inadequados. Também não são indicadas mesas no meio da sala e aqueles fios de aparelhos que ficam soltos. O idoso também não deve usar calçado deste tipo. E ao se levantar à noite, o ideal é acender a luz imediatamente. Esse idoso toma algumas atitudes simples dentro de casa, retirando um tapete, evitando de subir na cadeira, tomando cuidado com o chão molhado, tendo um ambiente bem iluminado. Isso diminui bastante o risco de quedas. Agora é hora de saber do tempo. E a sexta-feira será de tempo seco na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Uma massa de ar frio atua sobre o estado, o que impede a formação de umidade que ocasiona a chuva. As temperaturas ficam um pouco mais altas, acima da média da época, na faixa dos 20 graus. Em lajeado, a sexta-feira será de tempo firme. O dia amanhece com sol e poucas nuvens. Podem ocorrer períodos de nublado intercalados com sol. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima alcança os 23 graus. Em estrela, o dia será de sol e muitas nuvens. Não há previsão de chuva por enquanto. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima alcança os 22 graus. Este foi, então, o Redação Informativo desta quinta-feira, dia 25 de junho. Na sequência, você assiste o Papo de Boleiro com Diogo Botti e Helena Baségio. A TV Informativo também está na internet. Acesse a nossa programação, assista aos nossos programas já exibidos e acompanhe nossas transmissões ao vivo pelo www.tvinformativo.com.br. Nós voltamos em edição inédita nesta sexta-feira, a partir das seis e meia da tarde. Até lá!